Era um mundo novo Sonho de poetas Ir até ao fim Cantar novas vitórias E ergueram orgulhosos bandeiras Viver a aventuras guerreiras Foram mil mil buqueiras Gritos não cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Daí em São Paulo De sabi Boa e Macau Fui até que morro Já fui conquistador Era um mundo Que um lado com os céus Espelhou-se pelo mundo Seguindo os seus virões Me levaram à luz da cultura Sonharam latos de ternura Foram mil hipopéias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Ei, ei, ei Já fui ao Brasil Daí em Missão É igual a Moçapim Boa e Macau Ai, fui até que morro Já fui conquistador Pois é Agora vamos falar Sexo Já disse Já disse Boa e Macau 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música